Toda a fauna e toda a flor A burguesia sai da toca O camionista desemboca A sua sorte na via norte E as donzelas vão a bengues Refriar-se o ós de agosto E os pinheiros dão de encosto As donas doutra sorte Cada qual o seu posto As donzelas vão com Deus E as outras dizem adeus A sua sorte na via norte Se um pinheiro nasce torto Outro morre em pé É como é É como é Mas não maldigas assim As nuvens de purpurina Que a cena dá para as Nem ter orgulhos dos mergulhos Do menino e sua prima Na piscina da estelagem Não há sorte que é direito O azar que entorte Não há fraco ou forte Na questão de vida ou morte És danzela de só quieto Onde gera num corpete Dentro de uma caminhonete É tudo questão de sorte E qualquer meio de transporte Que leva a qualquer hora À via norte À via norte Se um pinheiro nasce torto Outro morre em pé É como é 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 É como é